Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Compom da Tese toda sexta-feira, sendo feriado ou não, a gente tem o Compom da Tese aqui, certo? Onde eu comento o que teve de mais relevante na semana, a gente sempre com as notícias aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Para vocês poderem dar seguimento ali e aprofundar em caso, ou seja, do interesse, sempre vamos começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve nesse final de semana ali próximo, na quinta-feira, o início ali da lojinha do canal, onde a gente consegue justamente explorar aquelas... 300 vezes a galera pediu, né? Ah, podia ter camiseta, ouviram eu, com uma camiseta que eu ganhei de presente, paulatinamente, zero preocupado, e agora a gente tem oficialmente as camisetas ali do canal e a gente deve ter cada vez mais aí as estampas aparecendo novas, tá? Dá trabalho para fazer, como tudo no canal, sou eu que faço tudo, certo? Então, assim, acaba que leva tempo da trabalho, as coisas vão se encaixando aí à medida que as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo mais estampas disponíveis. De qualquer forma, eu vou botar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser clicar, já está anunciado em 300 lugares do canal, mas de qualquer forma, quem não viu lá e quiser ver, está ali, vai estar ali, eu já pedi várias para mim já, porque eu vou começar a usar meio como roupa de trabalho. De qualquer forma, passando as notícias, a gente tem a taxa de desemprego ficando no 7,8% no trimestre até fevereiro, isso deu um aumento de 0,3%, 0,3 pontos percentuais, o que nos leva ali a ver algum nível de arrefecimento naquela robustez do mercado de trabalho brasileiro, que acaba sendo justamente casado com o que a gente vem falando, certo? A gente tem algum nível de dados mais positivos, a gente teve recentemente varejo ali bem acima do esperado e alguns níveis arrefecendo, de modo que a gente tem ali aquela quantidade de dados descasados indo numa direção de arrefecimento, proporcionando, na verdade, a continuidade do arrefecimento da inflação, agora que já está consideravelmente mais baixa, indo com menor certeza daquela queda contínua, você começa a chegar em níveis mais baixos de inflação, você começa a ter algum nível de resistência, de resiliência inflacionária, nada que afete, na minha visão, a continuidade da possibilidade de baixa de juros. Então aqui, mais um desses dados que a gente usa para compor em conjunto aquele resistente, para ver justamente, quando a gente olha a linha mais longa do tempo, certo? A gente vê, a gente não fica naquele negócio, ah, foi positivo, foi negativo, ah, não sei o quê. Então a gente vê mais uma continuidade daquilo que a gente vem falando há bastante tempo, certo? Alguns dados ali com melhor posição, que poderia causar pressão inflacionária, outros com menor, como é o caso aqui do desemprego subindo, certo? Que poderia causar, que causa justamente menor pressão inflacionária e a gente vê justamente uma continuidade de um arrefecimento não linear. Nada que chame atenção, a gente teve também os dados agora, no sábado, já tem short reel no canal, inclusive, do PC, do Personal Consumption Expenditures, nos Estados Unidos, basicamente ali o próprio Jerome Powell, o presidente do Fed, veio falar que está em linha com o objetivo do Fed, certo? Então a gente tem ali a inflação lá, novamente, desse mesmo processo, certo? Você teve uma redução mais agressiva da inflação durante um bom tempo, agora você tem algum nível de resiliência nela, algum nível de resistência ali para continuar a queda, a queda não continua tão agressiva, mas continua indo num cenário de arrefecimento inflacionário. Agora, o quando vai ter ali ou não vai ter os juros, a queda de juros, não acho que vale a pena ficar chutando, nem tentando adivinhar, porque é bola de cristal. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem Caixa de Seguridade falando ali, confirmando, nesse final de semana agora, talvez sexta-feira, mas, quer dizer, final de semana, hoje é sexta, eu estou na vibe feriado, desculpa. Confirmando entre ontem e hoje, que pensa mesmo em fazer um follow-on, ali eles dão como, no começo, quando foi fonte falando daquilo, ficou meio confuso do porquê que eles fariam isso, agora ficou bem claro para mim, a ideia deles ali aparentemente é fazer uma oferta secundária, então seria o quê? A Caixa, vendendo ações que ela tem, dá Caixa de Seguridade. O que aí faz total sentido? Eles colocaram ali como motivação a se enquadrar no free float do novo mercado, na minha cabeça 100% balela. O que acontece é o quê? A Caixa de Seguridade não tem propriamente valor político, porque não tem muito que você possa fazer com a Caixa de Seguridade, que vai te dar aumento de popularidade, ou como político, como gestor daquilo ali, como controlador daquilo ali, para o governo federal, a Caixa de Seguridade não tem muito efeito. Agora, se eu puder liquidar um pedaço, dois, eles estão falando ali de alguma coisa entre 1 e 3 bilhões de reais, se eu puder liquidar um pedaço que eu tenho de ações da Caixa de Seguridade na Caixa Econômica Federal, eu jogo ao mercado, aquele dinheiro entra, e aquele dinheiro eu posso usar através da Caixa Econômica Federal para uma míria de coisas como financiamento imobiliário, como crédito subsidiado, seja menor renda, seja o que eu quiser, obra, financiamento de obra, ou o diabo que eu quiser eu posso usar. Então, essa seria uma forma clara ali do governo justamente poder estimular ideias ali, como por exemplo o PAC, o processo de... Programa de Aceleração do Crescimento, o 30º PAC que tem aí, aquilo ali pode ser justamente usado para esse tipo de coisa, certo? Eu tiro um dinheiro que eu estou alocado numa parte de seguridade, que para mim não tem uso político, e eu consigo, jogando a mercado, pegar o capital que vem para a Caixa Econômica Federal e aí usar aquilo ali para todo tipo de política pública, que aí se vai ser bem feita ou mal feita, outros 500, mas para todo tipo de política pública que ajuda na minha plataforma de governo ali, tá? E aí se a plataforma é positiva ou negativa, aí também outros 500. Mas isso daí agora faz total sentido, justamente naquela linha do governo usar as estatais como braço público. E aí eu volto a reforçar, isso daqui é mais um nível... Lá atrás quando falavam do Banco do Brasil, que estava nos 28, 30 reais, que falavam do Banco do Brasil, ah, não sei o quê, que o governo vai meter a mão, ele não precisa meter a mão no Banco do Brasil, certo? Aqui a gente tem a chance do governo rapidamente levantar 2, 3, 1, 1, 1 a 3 bilhões sem ter que meter a mão em nada que vai chamar uma grande atenção. Isso daqui é basicamente a Caixa Econômica se desfazendo de mais um pedaço e aparentemente tem uma desculpa ali boa de aumentar o free float no mercado. Então assim, volto a reforçar, isso daqui é mais um indicativo, certo? Da ingerência ali do governo em ativos estatais para uso político, e aí o positivo, o negativo, o discutível, mas para uso político, tá? Então acho que vale a pena atentar para esse tipo de coisa, não só aqui, mas Petrobras e por aí vai. Passando para a próxima aqui, a JBS propondo volta dos irmãos Wesley e Wesley Batista envolvidos numa cacetada de processo, tá? Na época que começou o rol todo, era carne fraca, aí o envolvimento lá com a questão do Joesley Day, aliás, o Joesley Day é Joesley Day por causa do Joesley Batista, a fita lá com o Temer, mala de dinheiro e por aí, mas não toco no ativo com uma vara de 10 metros. Por quê? Porque esse tipo de coisa, como a gente viu em outras operações, quando tem esse nível de envolvimento de prática menos positiva, vamos chamar, vai, na parte do topo da operação, quando ele tende a se espalhar, tá? E não é o tipo de operação que eu acho que é positiva no portfólio, tá? Então esse daqui é mais um indicativo. O fundador da Vivar aqui ia entrar como CEO recuando, isso daí lá no domingo passado, tá? Então bem domingo ou segunda-feira, domingo para segunda-feira, bem no finalzinho ali do final de semana, tá? E aí justamente é recuando ali dado, imagino eu que dado pelo fato do mercado ter recebido muito mal a entrada dele com planos de internacionalização, ele vai ser agora presidente do conselho de administração e não o CEO, o CEO foi colocado uma outra pessoa, tá? A boa safra semente, que não faz mais parte do portfólio, né? Contratando bancos para uma potencial oferta, tá? Eles estão falando aí em algo base, ele falou base de pelo menos 200 milhões de reais, o que deve justamente ajudar a financiar a continuidade da expansão da operação. Não vejo como provavelmente negativo, tá? Acho que eles têm feito uma expansão bem positiva. Imaginei que daqui para frente fosse ser um pouco mais orgânico, isso aqui pode ajudar a acelerar aquele processo ali, especialmente no que eles falam de expansão para novas culturas. Não vejo como problemático, vamos ver aí o que eles fazem. Eles têm feito investimentos desde o IPO, até por isso a gente estava comprando no ativo, desde o IPO eles têm feito investimentos muito casados ali, com uma estratégia de um jeito que tem dado resultado muito positivo. Acho que a expansão para novas culturas ali ajuda bastante a operação a ser menos afetada sazonalmente, dado que a gente via isso acontecer direto no ativo, e aí eu consigo ter um horizonte mais positivo nos momentos que eu teria menor faturamento, eu consigo ter faturamento de outras áreas, a gente já vê isso acontecendo com milho, feijão, se não me engano. Vejo como positivo o movimento, vamos ver ali como isso daqui anda e qual é a intenção deles com justamente a possível follow-on. Por último aqui dos outros ativos, a gente tem a Ultrapar adquirindo ali na surdina, comprou 4,99% da Hidrovidos Brasil, que não precisa divulgar, mais 4,99% travado ali com derivativos, não preciso divulgar para a CVM, e aí de repente fez uma operação com o fundo do Pátria, se não me engano, com o fundo do Pátria, é um dos fundos do Pátria, comprando numa raquetada 16,88%, aí eu tenho 16,88% somado com aqueles 4,99%, dá uns 21 em alguma coisa, e tenho ali de derivativos possivelmente vindo mais 4,99%, o que me dá uma posição aproximada de 26% a realizar, 26, 27%, o que me torna automaticamente na virada da noite ali um acionista relevante. Eles falaram que tem interesse em ser acionista referência e que tem interesse em participar nas instituições estratégicas da operação. Então pode ser aqui uma tentativa ali justamente de eventualmente começar a englobar mais e mais da Hidrovidos Brasil e jogar para dentro da operação. A gente viu, enquanto a gente estava comprado no ativo, a gente se desfez do ativo por causa da questão de importação de diesel russo, certo? Não quero participar do financiamento da guerra da Ucrânia. Daquele lado, não teria problema de participar financiando a Ucrânia, mas financiando a Ucrânia eu realmente não quero. De qualquer forma, a gente viu eles, durante aquele processo que a gente estava comprado, que eles estavam no portfólio, se desfazendo de Oxiteno, se desfazendo de Extra Farm, duas operações ali que não tinham provavelmente o vínculo com o core da operação deles, que era justamente a parte de distribuição, seja através da Ultragás, Ultracargo ou Ipiranga, certos postos. Então, assim, vejo como um movimento aí, claramente aí, casado com a operação. Vamos ver ali como é que eles seguem com isso, mas o pagamento aqui de R$511 milhões, aproximadamente, por aqueles R$16,88%. Isso aqui vai ser algo para a gente observar aí futuramente, certo? A questão ali de... Fizeram uma pergunta numa live que foi bem interessante, se o fato de agora eles terem ali participação da Ultrapar tira a Hidrovias do Brasil da minha mira, dado que a Ultrapar está justamente importando petróleo diesel russo, certo? E isso aí é uma informação interessante, porque apesar de eles não serem os controladores da Hidrovias do Brasil, seria previdente não tocar na Hidrovias do Brasil nesse momento, dado que, se por algum acaso, é que assim, o movimento todo, se eles vierem efetivamente assumir o controle ali, eu acho que é muito possível que eles simplesmente tentassem tomar a operação como um todo e acabar rolando um opa, esse processo todo de possível, se for o caso, de possível oferta pela operação como um todo, tira o interesse, eu não quero participar desse tipo de coisa com gatilho, sabe? De entrar no investimento com a expectativa de, muito possivelmente eles vão englobar tudo e comprar tudo, ou não vão, acho que é pouco contraproducente, certo? Então a gente dá um passo atrás na Hidrovias do Brasil, que é uma operação que, como operação, interessa, mas por causa desse embrólio todo da possibilidade de ter ou um fechamento de capital, ou o controle dele sem fechamento de capital, que daí sim coloca a gente naquele canandrum, naquela sinuca de bico, certo? De, pô, agora a controladora da operação, é uma operação que eu tenho problemas diretos ali com relação à forma que eles levam o negócio com importação de combustível ruso. Então, simplesmente dou um passo atrás, não está faltando ativo descontado no mercado, não precisamos entrar nisso daqui. Por último, aqui com relação ao portfólio, a gente tem, fora resultados, mil ainda, a gente tem, que vão ser analisados agora no final de semana, a gente tem a InfraCommerce deixando, trocando de presidência, basicamente no movimento que eu vejo, que parece ser profissionalização, sai o fundador, certo, da operação, que controla a operação por um bom tempo e entra justamente um novo CEO aí, muito empurrado pelos novos acionistas, a operação ali roda com controle estilo corporation, então acho que é mais do que natural, não acho que é um movimento que chama atenção negativa de forma alguma, certo? A gente vê, historicamente, assim, eventualmente as operações, tem raros exemplos, o Facebook lá com Zuckerberg é um dos poucos exemplos que tem, mas em geral, quando chega a atingir algum nível grande a operação, você tem a profissionalização da gestão da operação e sai justamente a galera que, por mais que genial, criou o negócio, fundou do zero, agora o nível de demanda para o que se espera de um CEO, agora é uma coisa diferente aí, muitas vezes alguém de mercado ajuda a levar para isso. A gente vai para os podcasts fechando aqui, o assunto com a Natuzaneri falando sobre a prisão dos suspeitos de matarem a Marielle, para quem quiser entender o caso aqui, bem explicado. Na sequência, a gente tem o PBS NewsHour falando sobre o ataque que aconteceu do Estado Islâmico Key, o ISIS-K, na Rússia, e aí falando ali das primeiras informações, daqui foi logo na segunda-feira, e na sequência a gente tem o The Daily falando também disso com um pouco mais de informação. O nome aqui do The Daily, que eu acho que é o mais interessante para ler, porque aquele primeiro ali é muito o preliminar, é A Terrorist Attack in Russia. Está bem conversado, bem diluído, para quem consegue entender inglês é bem tranquilo de acompanhar. A gente tem também o lançamento agora de um podcast da CBN, com o Globoplay. A ditadura é recontada, acho que é muito interessante, falando, contando a história como um todo do golpe de 64, o andamento todo e por aí vai. Na minha cabeça é sempre importante conhecer a história, não só para evitar repetir, mas para saber especificamente de onde vem o que a gente vive e o porquê que os processos são assim, porque a Constituição é composta daquele jeito e por aí vai. Isso daqui é um podcast que parece ser super bem construído, com várias falas e fitas ali que são inéditas, que ninguém nunca ouviu. E contando justamente aquela história, a gente conhecer isso fica muito mais fácil de poder debater, conversar, entender e justamente formular como deveria ser o futuro do país. Já tem o primeiro episódio, 1h20, aberto, eu coloquei aqui o link para a chamada, aquele pequenininho de dois minutos que fala mais ou menos um resumão do que vai ser o podcast, mas você entrando lá consegue ver o que já tem e assinar o negócio. É de graça, é podcast. E por último aqui o What's Your Problem que eu achei bem interessante, o What's Your Problem é da Pushkin e eles eventualmente têm, esse programa é sempre assim, uma pessoa que foi para cima de resolver um problema, às vezes por empreendedorismo, às vezes por dentro da função de trabalho dele e aí justamente falando de como é que é a resolução daquilo, de onde é que a pessoa se vê, com a inovação e por aí vai e esse daqui é falando sobre reinventar cimento. Cimento tem uma, é um dos maiores fatores aí para poluição, emissão de gás de efeito estufa e por aí vai e a gente tem uma necessidade de lidar com aquilo no globo como um todo, permeia completamente, absolutamente tudo que a gente tem no mundo, certo? Cimento. Então, The High Stakes Quest to Reinvent Cement que é a Lia Ellis falando justamente do projeto que ela tem de reinvenção do cimento com o desenvolvimento já de uma forma nova de fazer que ela faz que é bem, super interessante. Eu achei pelo menos assim, eu sei que eu sou nerd no talo, mas assim, eu achei super interessante isso daqui, eu acho que é um desses que vale muito a pena ver. Quando tem os melhores, eu acabo indicando para vocês, não são todos que eu indico, mas quando tem os melhores eu acabo indicando. E por hoje, ficamos por aqui. Um beijo a todo mundo, vale lembrar que eu, opa, precisando de mim, eu estou sempre no arroba investido com sim, está lá no Instagram, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, vale lembrar que em a frente da pessoa bolsa opera como é o detalhe e vale a pena dar uma olhada na lojinha que está bem interessante, ela está bem divertida. Eu, como disse, hoje aproveitei assim que estava mais leve aqui e aproveitei para comprar várias coisas logo, logo, eles têm um tempo maior de entrega ali, porque é feito sob demanda, mas a gente logo, logo aqui deve começar a chegar e aí vocês devem começar a me ver usando nas lives, nos vídeos e por aí vai, justamente casado ali. Agora a gente tem o uniforme do canal. Diga este passagem, já teve seguidor já falando que vai mandar vídeo quando chegar lá dançando forró com a camiseta do Zero Preocupado. Estou simplesmente extasiado com isso, não vejo a hora de assistir. Valeu galera, beijão!